Música Boas coisas de wrestling e bem vindos ao Smartdown O meu nome é João Basílio e agradeço muito a vossa presença aqui como sempre no meu vídeo E hoje vamos falar de um pay-per-view que é no mínimo peculiar Normalmente não seria, mas este, por acaso, acaba por ser Este fim de semana, este domingo, temos Hell in a Cell Pay-per-view já tradicional na grelha da WWE Inserir aqui comentário que eu faço acerca de pay-per-views temáticos à volta de um tipo de combate Já digo isto há 8 anos, não vale a pena dizer outra vez Mas temos aqui uma situação especial Porque neste momento, e eu vou, full disclosure, eu estou a gravar isto, são 2h28 do dia 5 Ou seja, no dia que o vídeo vai sair Porque, lá está, eu tinha de ver primeiro o Smackdown antes de fazer o vídeo Porque não fosse acontecer alguma coisa que tivesse influência no card ou fosse anunciada alguma coisa E aqui está a coisa, eu tenho quase a certeza que daqui a umas horas vão ser anunciados combates Mas eu só tenho este tempo para gravar o vídeo, por isso, pronto Aviso já que se há combates que, à hora que este vídeo sair ou à hora que vocês virem este vídeo Já forem anunciados ou tiverem sido anunciados É pá, eu à hora que estou a gravar isto, não sabia Mas o facto é que isto é uma verdadeira possibilidade Porque neste momento só há 4 combates anunciados Para o que é, apesar de ser um daqueles pay-per-views temáticos relacionados com o tipo de combate É o Hell in a Cell, ainda é dos pay-per-views, dos bi-pay-views, que não é um dos big four Mais importantes do alinhamento da WWE Já para não dizer que é um pay-per-view que tem um main event Que nós já andámos a querer ver há algum tempo Que é o Rollins com o Fiend Mas depois tu olhas para o resto do card E carago, literalmente, tudo o que nós sabemos é outros 3 combates Mas nem é isto que faz com que este pay-per-view seja minimamente peculiar O facto é, nós acabámos de sair de uma grande, grande semana de wrestling E, aliás, deixando de parte a All Elite Wrestling Isto foi uma semana enorme para a WWE No sentido em que eles fizeram disto uma semana enorme Com o Premier Week Tipo o Season Premier do Raw Season Premier E lá está o primeiro SmackDown na Fox E foi dois shows stacked, obviamente E não esquecendo, claro, o NXT na quarta-feira Mas ao posicionar estes shows Nesta altura Já tendo anunciado o draft Que vai dividir verdadeiramente As rosters Que vai começar No próximo SmackDown Por isso Este Hell in a Cell E o próximo Raw Estão aqui numa espécie de Limbo Tipo A semana passada tiraste o Season Premier E para a semana tens o draft Então o Hell in a Cell E este Raw São aqui um bocadinho Tipo Pá Tudo o que pode acontecer Pode acontecer algumas coisas Que são realmente lá está Importantes Mas Tipo O draft vem aí E se vai dividir as coisas O A Premier Week Lá está Teve coisas muito grandes A acontecer Por isso Também não é como se eles fossem Continuar a fazer coisas importantes De todos os shows Porque isso depois Lá está Chamado Hot Shotting Depois as coisas perdem valor Quando acontecem Estarem a acontecer demasiadas Coisas grandes ao mesmo tempo Acabam por diminuir umas às outras Por isso O próximo Raw Que vai ser o Fallout Do Hell in a Cell E o próprio Hell in a Cell São estranhamentos De shows Um bocadinho Epá É complicado Olhar para estes shows Já para não dizer Que daqui a um mês Temos a porra do Crown Jewel E já sabemos Que vamos ter O Brock Lesnar Contra Kane Velasquez Epá Isto É estranho Isto é A Don't Lie Meteu-se aqui Numa posição um bocado estranha Mas Enfim Temos quatro combates Para falar Por isso Vamos falar De estes quatro combates Vamos começar com Bayley contra Charlotte Flair Pelo Smackdown Women's Championship Epá Era o que tinha de ser Não é como se isto fosse Uma grande surpresa Aliás Até acho A única surpresa aqui É não haver uma estipulação Há uma estipulação No outro combate As 4 Horsewomen Que obviamente É mais justificado Mas aqui Até Epá Não sei Estás perto De um No DQ Ou de um 2 Out of 3 Falls Mas não Temos só um singles Entre a Bayley e a Charlotte Epá Se calhar Agora já fazemos Aqui a troca de título Se calhar Aqui já temos A Charlotte Então A vencer Porque Ah Why the fuck Not É perto É em Sacramento Na Califórnia Por isso Não é San Jose Que é a cidade natal Da Bayley Mas é no estado natal Da Bayley Por isso A regra de hometowns Neste caso Home states Se calhar ainda está Em efeito Eu vou dizer que aqui A Bayley perde E a Charlotte ganha o título Pá Temos de fazer aqueles 16 reinados Aliás 17 No caso da Charlotte Que é para ultrapassar o pai Acontecerem Por isso Pá A mulher só tem mais que Mais 20 anos de carreira Temos de acelerar Esta merda Dos 4 combates Estou aqui É capaz de ser O que é menos É o que é menos Interessante Mas lá está Tipo São 4 combates Num cara de pay per view Eles vão adicionar Muito mais combates Vão ter muito menos interesse A seguir Temos Daniel Bryan e Roman Reigns Contra Eric Rowan E Luke Harper Eu vou dar aqui A vitória Ao Eric Rowan E ao Luke Harper Porque eu quero aqui Puxar da minha veia De De Vince Russo E dizer que isto é Tudo um plano Isto é tudo um plano Pessoal Isto é tudo uma intriga Uma conspiração O Bryan Está a trabalhar Com o Rowan E com o Harper Isto é É a minha previsão Isto é aqui Uma marosca Eles Man Se tens O O Woolie Reigns No Jason Zanates Que começou a lutar Contra o grupo E depois foi saber E era o presidente E tipo A dizer Ah tipo Eu disse aos meus gajos Para me baterem Tipo Para manter as aparências Porquê que o Daniel Bryan Que é um gajo Super inteligente E o Eric Rowan Que também Supostamente é Super inteligente Porquê que eles não Vão ter pensado Neste plano Nível Extra Tipo Caraca Tipo E está Na cova A pensar Fosca Nem eu tive Essa ideia Ah pois Mas estes dois Estiveram Por isso Eu vou dizer Aqui que aqui Há marosca Eu vou dizer Aqui que o Bryan Vai abandonar O Reigns Aliás não Isto vai ser Tipo Ah Isto vai ser Uma situação Sting Ric Flair Que há um Agora já não lembro Em que show Da adolescidade Foi Em que tens Um tag Do É o Warren Anderson E o Tully Para agora Não tenho a certeza Mas é Contra o Sting E Ele estava sozinho Supostamente ia ser O Ric Flair Só que o Ric Flair Não apareceu No início de combate Mas depois Eventualmente aparece E o Ric Flair Ah caraca Tag E o Flair Está ali Bora Caraca Ganda hot tag E depois começa A atacar o Sting E Ah Foda-se É um bocado Disso que eu espero Por isso o Roman O Reigns Começa O combate Começa a ser eliminado E o caraca Quando veio a entrar o Bryan Tag Ganda hot tag Yes 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 Bryan está Pum E vira-se E espeta Um Um Nino No Reigns Pumba Já agora Vamos explorar isto Porque A feud Que eu ainda quero ver É Roman Reigns Contra Daniel Bryan Não é Roman Reigns Contra Eric Rowan Por isso Vamos fazer aqui Alguma coisa interessante Com isto É um bocadinho Ganda Swerves Tipo É um bocadinho A Vince Russo Mas A cena Do bugging A Vince Russo É que tem de acontecer Uma vez Em cada Mil dias E não Mil dias Em cada Cem dias Pronto É tipo É preciso Swerves não são coisas más Precisam é de ser Bem usados Qualquer coisa Que usas demasiadas vezes É desvalorizada De ser utilizada Por ser usada Demasiadas vezes A seguir O nosso primeiro Hell in a Cell Deste show Vai ser Becky Lynch Contra Sasha Banks Pelo Raw Women's Championship Já agora Fun fact Tiveste a campeã do Raw Acontecer no combate Masculino Dentro do Hell in a Cell Acho que não vai ter Nada a ver Em termos físicos Com o que vai acontecer Com o feminino E com isto Eu quero dizer Que tipo Spots que se calhar Estariam Muitas vezes Mais guardados Para o combate Mais importante Se calhar Vão poder acontecer No combate Feminino Porque o combate Masculino Vai ser muito mais À volta de Mind Games E o caraca Estou à espera De umas cenas Estranhas E diferentes A acontecer No combate Do main event Porque é o fim Então Eu acho que eles vão Dar um bocadinho Deixar as moças Ter mais algumas coisas Por isso Epá Eu não me admirava Que elas fossem Para o topo da jaula Sinceramente Eu Eu não me admirava Que houvesse Pelo menos Um ou dois Table bumps O uso Das escadas Talvez As escadas Os ring steps Usar o escadote Lá está Dentro de um Hell in a Cell Um bocadinho Tipo Mas pronto Mas já Estou a esperar aqui De um ganda Combate de zorro Talvez Interferência Mas tipo Lá está Como eu tenho aqui A Charlotte a vencer Ter a baile E depois já aparecer Depois de perder Não sei se será A melhor ideia Mas pode acontecer Mas Gostava que a Charlotte Tivesse Tipo impedir isso Mas Se calhar aqui Será a altura Para tirar o título A Becky Lynch É dentro da Hell in a Cell Desde que isso Lá está Eu prefiro que a Becky Perca dentro da Hell in a Cell Do que perca Tipo Num singles Normal Tipo limpo Tipo aqui Dentro de uma Hell in a Cell Há muita oportunidade Para fazer Tipo Muita coisa Que pode fazer Com que Tipo Ah sim senhora Mas a Sasha Só ganhou Porque fez isto Apesar de Prontos Em teoria Isto vai ser Um one on one Só se tivermos Indiferencias É que lá está isto No ADQ Pode tornar-se Dois contra um Eu vou dizer a Sasha Eu vou dizer a Sasha Não é que Ah pronto O reinado da Becky Tem de acabar Tem E podia Continuar Mas eu vou dizer Que vai ser aqui Porque Talvez Eu coloco A Becky Lynch Como um Talvez Para o Smackdown Apesar de toda a gente Tipo Ah não sei o que É a melhor É a lutadora Menina Mais popular Que tens na porra Do plantel E mais popular No Smackdown Tá Tá bem Mas Calma Vamos ter calma Porque a gente vai ter Dividir O mal Pelas aldeias Por assim dizer E não sei se as Forrestman vão ficar Todas na mesma Brand Porque Isso seria um bocadinho Um bocadinho De má gestão Com basicamente O topo da divisão Por isso E eu não sei se Para já A Becky Não seria A melhor emprego No Smackdown Tal como foi no passado Para trazer para cima Um bocadinho A divisão feminina Do Smackdown Que quando a gente tiver Lá está A lista De cada De cada brand A nossa frente Vamos ver Quem é que realmente Precisa mais dela Mas lá está Isso acontece aqui Uma semana Mas eu espero Que isso seja Um bom combate Sinceramente Tipo Above average No que já vimos De Helly na Celso Com lutadores Finalmente Universal Championship Seth Rollins Contra The Fiend Eu espero que haja Aqui mesmo Coisas boas estranhas É o Fiend Eu quero Tipo Cenas do género Tipo As personagens Do Firefly Funhouse A aparecer A fazer Que é a Mios É É muito lixado Ter isso a acontecer Sem ser Tipo Literalmente Pessoas Debaixo do ring Com fantoches E Tipo Já nem diga Tipo Estarem fora do ring Mas tipo Debaixo do ring E é Tipo Naquele Tipo As ring skirts Que não são Tipo LEDs Do lado do ring Tipo Onde ainda é Tipo Normal Ainda é pano Tipo Passarem no meio Do pano E da parte do ring E tipo Estarem lá Coisa Pá Eu não digo Que isso vai acontecer Mas que Eu gostava De ter a presença Dessas personagens A aparecer E a ajudar O Rollins Eu acho que isso era Uma coisa muito porreira Porquê? Porque toda a gente Dentro da Firefly Funhouse Menos o Bray Está ali tipo Em medo Tem medo do Fiend Então para mim Faria sentido Que tipo O Rambly Rabbit Aparecesse Para Tentar ajudar o Rollins E isso que é um grande Fã do Rollins E tipo Tipo Aparecesse o Fantoche E tivesse tipo Uma saca E tipo Fosse uma saca de pionesses Uma cena assim Tem de ser coisas pequenas Estamos a falar de Fantoches E sim Estamos a falar de Wrestling E estamos a falar de Fantoches 2019 pessoal Opa Mas de resto Isto vai ser Obviamente Um combate mais físico Em termos de De golpes Mas As coisas Os grandes spots Deste combate Eu espero que sejam mais À base Prontos Do Fiend Sejam mais à base Do que ele faz Enquanto personagem E das reações Do Rollins Perante Basicamente estar trancado Com Um Um quase Undertaker No sentido Em tudo o que ele faz Em termos de jogos psicológicos É tipo É equiparável ao Undertaker Por isso Este combate Vai ser muito interessante De assistir Agora A Draft vem aí Eu sou capaz De ver o Rollins Também ir para o Smackdown Porque para mim Eu acho que eles vão manter O Rollins e a Becky juntos Tipo Foda-se São os top guys Ainda por cima estão juntos É pá Tipo Não vão separá-los Agora cada um para uma brand Por isso Eu acho que o Rollins Também é capaz De ir para o Smackdown E o Fiend Fica no Raw Com o Universal Championship Aliás Não 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 Peço desculpa Estou-me aqui A esquecer que o Lesnar É a WWE Champion O WWE Championship Vai transitar para o Raw Fiend fica no Smackdown É isso É isso É isso Por isso Esta feud Assim pode continuar No Smackdown E vai ser tipo Um ponto de destaque Do cara a ser no Smackdown Por isso Não vejo razão nenhuma Para o Rollins Perder Mas agora Se fazem uma porra De um De um No Contest Ou qualquer coisa Desse género É pá Vai ser muito difícil Justificar fazer Aqui um No Contest E o pessoal Não ficar tipo Desapontado No mínimo Ou lixado No máximo Por isso Vamos ver E há Temos 4 combates Anunciados E é isto Provavelmente Pá Isto é Não Isto não é um NXT TakeOver Hell in a Cell Isto Lá está É quase um card TakeOver Aliás É um card Mais pequeno Que um card TakeOver Tem só 4 combates Se tem covers Somam T6 Ou 5 Por isso O que é que vocês Esperam deste Hell in a Cell Especialmente O que é que esperam De mais combates A ser anunciados Muito provavelmente Vão ser anunciados Durante hoje E durante o dia De amanhã Por isso Conselhos que venham Amanhã Ao pre-pre-show Do Hell in a Cell Porque Mais perto da hora Do show Provavelmente Vamos ter um card Mais completo Para falar e analisar Por isso Deixo as vossas opiniões Acerca do Hell in a Cell Da minha parte é tudo Muito obrigado Pela vossa presença Que já estaremos Para a semana Para mais um Smartdown Já sabem Facebook, Twitter e Youtube Está tudo aí em baixo E estejam cá Domingo Para o pre-pre-show Do Hell in a Cell E segunda-feira Para o Battle Royale Onde vamos falar Das Wands and Night Wars A primeira semana Que já passou E a segunda que aí vem E obviamente De tudo o que aconteceu Na Premiere Week Da Battle Royale E claro É Hell in a Cell Por isso Até lá Fiquem bem E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri